Cara, esse lance das piscinas no Brasil foi uma coisa, uma sacada bacana, né, meu? Tem São Paulo, tem duas, né? Cada grama e tem mais uma outra. Não, ainda não. A única que existe é a Fazenda da Grama, Praia da Grama, que é a Wave Garden, que montou... A Wave Garden é uma empresa espanhola. Espanhola, básica. Pioneira, isso. E agora nós vamos ter, em São Paulo, lá em Porto Feliz... Porto Feliz... Que é um condomínio de altíssimo nível, que é o Boa Vista. Porém, eles vão construir a piscina do outro lado da estrada, que se chama Village. É uma piscina também, mas é da América, que é da Waco, é do Texas. É uma piscina diferente, não é Wave Garden. Você tem no sul a Surf Land. No sul vai vir a Surf Land, também igualzinha a de São Paulo. No sul é o Wave Garden, que está construindo... Acho que é novembro. É, no ano que vem. Então, nós vamos ter aí, no radar já vão ter três piscinas. E a grande novidade é a piscina da Boa Vista, do condomínio, ela é uma piscina que nunca foi feita no mundo, porque lá no Texas, essa piscina que existe lá, ela tem uma dimensão, e ela produz ondas muito boas também. Porém, o grande desafio desses projetistas da piscina do Texas é trazer a maior de todas que eles já construíram para o Brasil, aqui na Boa Vista. Então, vai ser um desafio para eles. A tecnologia do Oc, que ele é meio que um garoto de propaganda, que ele está... Aquela lá, cara, para mim... Que é 360, não é? Cara, aquela Surf Lakes. A Surf Lakes na Austrália, para mim, eu até fico arrepiado, porque eu queria ver ela ao vivo. Porque, para mim, é mais democrática. Sim, você tem... Porque você faz uma bombada e você tem em volta... As bancadas em volta. Cinco ondas, todas elas diferentes entre si, para todos os públicos, simultaneamente. É da hora. Parece que tem um projeto na Paraíba para concorrer com o Beach Park lá do Ceará. Sim, sim. Que vai querer... Que talvez eles coloquem as Surf Lakes. Meu, essa é demais. Cara, essa é muito... Talvez. Mas ainda está em projeto. Parece que as Surf Lakes têm problemas técnicos que têm que ser resolvidos. Dá muito problema aquele equipamento. Não sei. É, porque é com pressão, né? É, é. Aquilo ali é ótimo. Mas ia ser incrível ver isso aqui no Brasil. Você já viu o protótipo dele? Qual que foi? Que eles fizeram... Era um espaço pequenininho que aí o cara dava pressão e a molecadinha pegando... Não, é todas as piscinas antes de serem construídas, elas têm um projeto de maquete muito interessante. Tanto é que o Wave Garden da Espanha, a piscina que eles têm lá na Espanha é pequenininha. Sim. Aquilo é um demonstrativo do que pode vir a ser. É uma direitinha e uma esquerda. Eles estavam testando com... Na Fluice é uma matéria que durante a Tour de Europa os caras eles chamavam. O McFanny, o Pupo foi, o Medina, o Felipinho. Foram lá testar. A galera foi passear lá para ver. Tem um deckzinho de madeira, uma pista de skate, né? Para o molecado também brincar e tal. E tem essa onda que é uma direita, uma esquerda. Mas olha só... Eles estavam testando ali. No Brasil, cara, nós temos uma coisa que nenhum lugar do mundo tem no momento. Por quê? Porque essa piscina da Praia da Grama ela é particular. Ela não é aberta ao público como é, por exemplo, em Bristol, na Inglaterra, como é na Austrália, o Evergarden Austrália, que é aberto ao público que é você pagar por uma hora e surfar. Quando você tem uma piscina aberta ao público, você não pode colocar essa onda do avançado tubular, senão você vai quebrar a galera. Exato. Porque, cara, queira ou não, é uma onda power. Então eles nunca colocam essa onda assim. Mini paúba, né? É, meio tipo... É que nem eu chamei a esquerdinha aqui, super sucks, tá bom? Puta onda sugando, meu irmão, double up tubular. É porque é perigoso, tá ligado? Então você só encontra essas coisas porque aqui é particular e eles fazem o que eles querem na programação da piscina. Então nas outras piscinas do mundo inteiro não é igual. Você vai surfar, você vai surfar aquela ondinha intermediária, e ali vai pagar uma hora, 120 dólares ou dólares australianos, euros, o que for, e vai surfar ali, naquele momento com uma fila de 20 pessoas, 18, 20 pessoas, que você vai tabucando o teu momento, mas você sabe que vai pegar uma fila, não vai surfar uma quantidade tão grande de ondas. E não vai botar a onda que você quer, ah, pô, eu queria surfar intermediário com tubo, eu quero avançar, tudo não é assim, não, não vai rolar. Vai que tem lá no cardápio lá, vai essa. Não, não vai ter. Essa de Bristol, na Inglaterra, eu tenho um rapaz aqui mora aqui atrás, aqui da loja, o Gustavo, surf com a gente, ele estava morando na Inglaterra, ele ficou uma cara sem pegar onda, ele falou assim, poxa, chegou uma hora que eu paguei, de onde eu estava, acho que umas 3 horas de carro, 3, 4 horas, e foi até lá para surfar, ele falou, já estava quase um ano sem pegar onda. Incrível, cara. E aí ele alugou roupa de borracha lá mesmo, pegou prancha, tudo, e foi. Você não tem acesso à praia longe, você chega na praia, vocês não tem onda. Foi a evolução, foi a evolução do Santos mesmo, a evolução, muitos processos... Lá em Itupéva, para São Paulo, dá quanto tempo? 45 minutos. 45 minutos de carro, o cara pode ir lá, super perto. Descer, trânsito, agora feriado. Tem vários caras que estão lá, que são moradores, não quer nem mais descer para o litoral. Compraram terrenos na Praia da Grama, nunca mais foram para o litoral. Os caras só surfam na piscina. Se flamendo quem pegar onda na praia, eu prefiro ir na grama, pô. Ninguém disputa a onda contigo, ninguém vai remar na tua, a onda abre toda. Cara, na real... Você caiu, você vai lá e pega o igual. Você vê aqui, não precisa de muitos nomes, você vai para o litoral norte, vai Marisias, você vê a quantidade de condomínios fechados que tem na Marisias, você olha aquela quantidade de casas que fizeram com ar-condicionado, o cara quer ter o conforto que ele tem na capital, ele quer ter na praia, cara. Então o cara quer vir para cá, não quer passar calor, ele quer... E a piscina é isso, é o reflexo disso. O cara quer ir para um lugar que tem uma estrutura bacana, que eu achei meu saco, fico lá à vontade, pô, eu tenho onda, com toda a segurança, com toda a segurança... por mais que seja aberta, vai ser praticamente o mesmo tipo de onda, o mesmo tipo de onda. Que isso é uma vantagem que o skate tem e que o surf não tem. Peguei a onda boa, que nem hoje, peguei a baleia, aí tu, puto, ter real manobra para vir outra onda igual, capaz de nem vir. Capaz de nem vir. Já numa piscina como essa aí, você tem essa oportunidade. Vai vir. Vai vir. Você vai poder evoluir. Mas eu dei uma barra e não voltei? Caramba, eu vou acertar o pé. Mas lá na Grama, por exemplo, a posição que a piscina foi construída ali, ela tem influência de vento ali, na Morbate. A piscina do Kelly tem um lance lá. Isso. A piscina do Kelly, como todas as piscinas são construídas pela Wave Garden, por qualquer um projetista, leva em consideração o seguinte, qual é o quadrante do vento mais constante, qual é a direção desse vento mais constante durante o ano inteiro. Então, eles construíram a piscina aqui em Tupéva, onde o quadrante sul-sudeste é o mais constante do ano inteiro. Nosso vento sudeste, o conhecido aqui, horrível. Lá é terral, cara. Lá é terral, cara. E o noroeste, que é o nosso vento aqui. Bom aqui. Bom, lá é maral. A gente chama o vento rural. Rural. É o vento que vem da terra. É o vento que vem da terra. É o vento que vem da terra. A piscina mudando até o nome. Eu tenho a boca. Mas é um vento até raro, não é toda hora. E como ela tem os muros, porque ela faz uma convergência assim, e os muros protegem o povo, dá uma segurada. Então, ela é virada para o vento terral quase o ano inteiro. Você, Bá, a piscina do Kelly tem uma particularidade com a questão da água. Quando entra, o cara vai surfar uma onda, você tem aquela água, tem que esperar, às vezes, uma bateria ou outra dar um tempinho para ela poder encher de onda. Para ela acalmar. Para ela acalmar. E água, para poder... Na piscina da grama também. Também tem. Qual o intervalo de tempo entre uma maldinha e outra? Assim, normalmente é um minuto. Eu gostaria que fosse em dois minutos. Para poder esperar. Porque, cara, é o seguinte, quando a piscina... O outro dia, era final de tarde, foi no sábado. Deu uma parada lá no equipamento da piscina. Devia ser umas cinco e meia da tarde. A piscina para às seis. Ficamos de cinco a sete minutos parados. Cara, a água ficou assim, um espelho. Um espelho. Aí veio de novo, a máquina ligou e veio de novo a série. Cara, era um azeite, um oil glass aqui. Uma coisa mais linda, maravilhosa. Uma onda entrando tubular, sem uma gota fora do lugar. Os caras já vêm entubando naquele azeite. É impressionante. Para fotografia, para a foto é incrível. As fotos estão saindo de lá. Eu tenho visto. Por mim, eles poderiam parar dois minutos entre as séries, que ia ser muito bem-vinda às ondas lisas, assim, azeitadas. E a tua rotina lá?